E essas pessoas vivem os problemas dos filhos como se fossem seus, exclusivamente seus. É lógico, você que é pai, é claro que você vai ter preocupação com o seu filho. Você que é mãe, é mais que natural que vai ter preocupação com o seu filho. Mas daí, a gente querer assumir todas as questões, os problemas dos filhos, é uma coisa bem diferente. Não é certo, não é justo. Alguns filhos já estão crescidos na vida, mas estão fazendo escolhas más. Mas, eu sei que isso dói no seu coração, mas a cada um de nós é dado o dom da liberdade. Você sabe, eu estou tocando nessa temática e estou levando o programa e voltando a essa temática hoje. Porque nesses últimos dias eu recebi muitos e muitos e-mails, mensagens. Dá um sítio, diz o que eu faço, o que eu não faço. Olha a situação. Sabe que, em muitos desses casos, o meu desejo era dizer, sabe o que você precisa? Tomar um pouquinho de distância, sabe? Em alguns momentos, um pouco de distância é fundamental. Tomar uma certa distância do fato, do acontecimento. Se distanciar um pouquinho. Está envolvida demais com a situação. Mas é a minha filha, imagina, tem 30 anos. Você acha que ia aprontar uma coisa dessa? Calma. Toma um pouquinho de distância. Ela já não é mais uma criança. Uma certa distância é sábio, é sábia. E ter discernimento necessário para decidir. Agora é hora de agir. Vai, age. Agora não. Agora é hora de silenciar. Agora é hora de falar. Pronto. Chegou o momento. Fala. Faz a missão que é a sua. Como mãe, como educadora, participa, diga, fala, abre o coração. Mas em outros momentos, não é de se aproximar. Mas é de tomar um pouco de distância e se calar. Mas, Delcides, se eu não cuidar, vai dar errado. Quanta coisa que acaba dando errado mesmo. E a gente tem que respeitar as cabeçudices do outro. Tem gente que está carregando o mundo nas costas. Mas, mãe, você que é mãe, calma, aquieta esse coração. Se até Deus, com infinito poder e muito mais poder que o seu e o meu, Ele respeita a caminhada de amadurecimento de cada um. Entendeu? Ah, minha gente, quando eu entendi isso, que algumas situações dependiam de mim. Outras situações, não. Se você souber tomar a devida proporção das coisas, Você vai entender quando é tempo de agir, Quando é tempo de calar, Quando é tempo de interferir, Quando é tempo de se distanciar. Não queira participar o tempo todo de tudo, Se envolvendo com todas as questões. É, mas o meu filho está brigando muito com a esposa dele. Estão só no início do casamento. Talvez eles tenham ainda que brigar muito para amadurecer. É, mas eu já falei para ele. Calma. Às vezes não é o melhor caminho. Às vezes o silêncio. E aquela dor doída do silêncio tem uma importância gigantesca. Eu queria mais uma música. Porque eu tenho certeza que essa música vai fazer bem a alma, Vai fazer bem ao coração. Pode ser? Mais uma canção, então, com esse meu grande amigo e irmão, Márcio Gomes. Vai, Márcio, é com você. A música tem tudo a ver. É a fala de poema. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, Sopraria com o sentimento, Deixaria seguir sempre o muau meu coração. Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, Sopraria com o sentimento, Deixaria seguir sempre o muau meu coração. Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que guarda tamanhos segredos Tudo é uma grande mensagem É muito especial para o teu programa. E olha, uma das mais lindas interpretações Acredita uma coisa? Porque uma música como essa, como ficou muito marcada com a voz do Gessé Uma voz aguda É, é ousadia, é cantá-la. Sinceramente, você foi cantando e eu me senti tão envolvido que eu acho que é, pra mim é, é a melhor interpretação dessa música que eu já vi. Que bom, que bom, que bom poder estar cantando aqui pra você. Eu estou sempre procurando porque é uma música que me interessa muito, né? É linda, é um grande poema, grande melodia. Tem tudo a ver com o teu programa, o teu programa é muito lindo, muito emocionante. A gente está numa grande energia, né? A Simone está na linha e, Simone, você vai agora acertar pra você ganhar esse terço aqui. O Márcio está aqui e vai te ajudar também. Vamos lá. Eu quero agora falar com a Simone. Cadê a Simone? Simone, bom dia! Bom dia! Ah, que cidade diferente. Ah, Dom Pedrito, interior do Rio Grande do Sul. Exato. Nossa, deve ser uma cidade linda. Deve ser lindo. Rio Grande do Sul inteiro é lindo, né? Nossa senhora. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Amém. Está precisando de alguma graça especial? Está precisando de alguma coisa? Eu tenho aqui minha caixinha de oração. E se você me falar algum pedido que você quer que eu coloque, nós botamos o Brasil inteiro pra rezar. Com certeza, a gente sempre precisa, pra gente e pra todo mundo. Pode me falar. Saúde, pra mim e pra toda a minha família, especialmente pro meu pai. Como é o nome do seu pai? Máximo Oliveira. Máximo Oliveira. Máximo Oliveira. Que é a Gleice Simões. Como é o nome dela? Gleice. Daisy. Daisy. Não. Gleice, com G. Ah, Gleice. Isso. Tá, Gleice. Vamos rezar por ela agora? Como? Porque eu estou sentindo o desejo de botar o Brasil inteiro por rezar. Claro que pelo seu pai, o Máximo, a sua mamãe, a Sueli, por você. Não é Sueli, é Solenir. Hã? Solenir. S. O. E. L. L. E. N. I. R. Ah, Solenir. Isso. Ah, que lindo. É diferente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos rezar de forma especial pela Gleice também. Ó, vamos botar o Brasil inteiro, porque o seu coração tá um coração assim, sofrido com toda essa situação. Mas com muita fé. Mas com muita fé. Falou tudo agora. Uhum. Vamos rezar assim, ó. Vamos. Eu consagro. Eu consagro. Ao teu coração. Ao teu coração. Com muita fé. Com muita fé. A minha saúde. A minha saúde. A saúde daqueles que eu amo. A saúde daqueles que eu amo. Daqueles que são especiais ao meu coração. Daqueles que são especiais ao meu coração. E de forma especial. E de forma especial. A Gleice. A Gleice. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Pode arriscar mais uma. Letra M. M de Maria? Isso. M de Maria? Não temos o M de Maria. Então agora você gastou a segunda chance, mas tem mais uma ainda. Vai. Mas então, ó, vou te dar uma dica. A, E, E já tem? Não? A, E, I, O, U. Começa pelas vogais. Entendeu? A, E, I, O, U. Se o A já temos aí, ou o O já temos, eu acho que é mais fácil você arriscar alguma dessas, não é isso? Então vamos... A letra E. A letra E? Isso. A letra E, mas como eu incentivei ela, eu acho que eu tenho que assumir esse erro. Então aí, ó, não tá valendo. A letra E não tem. Vamos lá. A última. Porque se você não acertar, eu já tô até vendo já. Eu vou sair correndo daqui, vou lá pro nosso telemarketing. Já tá funcionando lá, o Natan? Tá tudo certo? É? Aí vai começar. Nossa, vamos lá. 0, operadora 11, 42, 00, 80, 80. Você já vai pegando aí o seu telefone. A letra I. Vai. A letra I de igreja? Sim. A letra I de igreja tem. Tem sim. Eu acho que essa letra I de igreja vai fazer com que você acerte. Tô achando que a coisa vai. Ó, então você é veterinária. Tem uma paixão pelos animaizinhos, não é isso? Amo. Nossa, aquele carinho, cuida com carinho. Como eu aprendo com os animaizinhos. Nossa, esses dias a gente passou aqui um vídeo. Se tiver aí, o Natan vai até colocar. Aquele vídeo daquele cachorro que se aproximou daquele menino que assim, não tinha muito relacionamento, não gostava de conversar com ninguém. Tinha a síndrome, né? Acho que é síndrome de Down, é? É um pouco assim, é. O Natan vai procurar, vê se tem aí. A gente vai colocar enquanto você tá falando com a gente. Vamos olhar aqui, ó. O I nós temos. E arriscar mais uma. Por quê? Agora eu já tô de braços abertos. Se por acaso errar, eu não posso mais dar chance. Aí vai ter aquele abraço, a música bonita e alguém que tá ao telefone agora vai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, não tem nem. Tenta mais uma. Tenta mais uma vogal, vai. Tenta mais uma vogal. Mais uma vogal, meu anjo. Cadê? Mostra aqui, né? Tem que mostrar aqui, né? Ó, isso. U. U, né? U. Isso. Isso, agora gostei. U. Mas será que vai formar... Sinceramente, como é que vai formar a palavra aí, a segunda palavra aí, gente? A segunda palavra... Porque eu tô achando que tá faltando. É, tô achando estranho isso, viu? Não sei não. Eu acho. É. A gente não tá muito contente com esse negócio não, né? Pois é. Tá meio estranho aí. Que nome? Deixa eu ver se o nome tá certo. Eu tenho uma colinha aqui. Ah. É, mas o duro que acha que tá certo mesmo. A letra U. Ah, mas agora vai ficar fácil. Ixi, Maria. Agora vai ficar fácil. Pronto. Eu acho que o terço vai ser seu mesmo. Peraí, peraí. Olha lá. Isso. Agora sim. Eu tô achando que agora vai ficar fácil. Ô, meu anjo. Oi. Você sabe que a gente aqui fica querendo muito que os nossos benfeitores, nossos telespectadores da Rede Vida tenham sempre assim uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma canção que faz bem ao coração. Você viu a voz do Márcio aqui com a gente, do Márcio Gomes? É uma bênção. É uma bênção. Obrigado. Muito obrigado. Márcio, quando que vai ser o show terça-feira? Terça-feira aqui, lançamento oficial. Lançamento oficial do novo CD. Do novo CD. Eternas Canções ao vivo. É o lançamento aqui. Eu me lembro, quando você passou aqui, você tava indo... Eu tava... Bom, eu fiz... Você tava fazendo aquele show ao vivo. Tava, tava fazendo, porque eu tô até hoje, que é lá no Imperator, né? Que três anos, três anos em cartaz. Três anos em cartaz. É uma dádiva, assim. Eu agradeço. Não é no domingo? Não, não. É uma... Quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde. É isso mesmo. É uma coisa inusitada, né? E eu tenho também... Tenho que agradecer a Deus todo dia por aquele público, né? Que vem crescendo, né? E cada vez mais, cada vez mais. E se... Eu falo assim, eu sou um artista que não tenho a grande mídia, né? Mas tô sempre com um grande público. É impressionante mesmo. E é esse show que eu tô trazendo pra São Paulo, né? Que essas pessoas têm pra com você. É isso aí. É aquele abraço que eu recebo. É o abraço que eu retribuo. Essa troca de energia que a gente realmente... Depois você vai cantar uma música pra Simone? Lógico. Vai? Então a próxima música nós vamos oferecer pra Simone. Ah, Simone. Agora, agora, agora até eu sei. Dá uma olhada aqui, ó. Se o primeiro é Angola, olha o segundo aqui. Ah! Mas é que eu acho que tem que repetir uma vez. Pode falar já. Pode falar a segunda. R. R? Claro. Você já sabe a palavra, não sabe? Pode falar a palavra. Pode falar. Uruguai. Uruguai. Ótimo. Ah, mas eu acho que é. Eu tô achando que esse texto já tem endereço certo, hein? Márcio, você já arriscaria já na terceira palavra também ou não? A terceira palavra é que eu tô aqui... A terceira palavra eu acho que é um pouquinho mais complicada mesmo. É, é a pegadinha, né? Pra quem tá em casa, eu acho que a terceira palavra é a mais complicadinha, né? A primeira é Angola, a segunda é Uruguai. A Simone tá indo muito bem. Não tem nenhuma letra que repete, né? Não tem nenhuma letra que repete, exatamente. Agora que é o perigo. Por quê? A Simone vai ter uma última chance. Simone, olha aqui, ó. Falta o R. Cadê? O Roli? Diz que tá faltando aqui embaixo mais uma letra R. Ah, mas agora eu acho que já ficou mais fácil. Se é Angola, se é Uruguai e se tem mais uma letra aí, ó. E aí? Temos... Ah, agora eu quero... Ah, 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 ah. Temos aqui e aqui. Vai que o texto é seu, meu anjo. Eu tô aqui de braços abertos. Vai, vai, vai que eu quero que você acerte. Eu quero aplaudir, eu quero aqueles aplausos lindos. Vai. Simone. Dom Pedrito. Pois é, mas faltam três letras. Não, faltam duas letras. Faltam duas letras. Fala. Vai. Cinco. Agora não tem mais vogal, né? Quatro, não tem mais vogal. Três. T. C de casa. T de tatu. A de abelha. O que que é? É que você tá me confundindo. Só um pouquinho que eu tô me confundindo. Deixa eu... É a... A já tem... Aí fala uma... A R. É. Ele ia... Vai. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá muito difícil essa última. O que que você quer? Eu acho muito... Tá muito difícil. Pode falar a letra. Vai que eu quero que você acerte. Eu também quero, mas eu não tenho ideia. Qual é a letra? Ai... Eu acho que... Chuta uma, chuta uma, vai. Eu tenho que chutar. Vai que você vai chutar a letra e eu tô aqui de braços abertos. Vai. Vamos ver se é um abraço, se é a música bonita ou se é aplauso. Não, eu queria falar. Qual que você falou? Eu acho que... Não, eu vou tentar ser. Fala uma palavra. Fala uma palavra que tem essa letra inicial. C de casa. Casa. Tem? C de casa? Vai matar, vai matar. Eu não tenho mais dúvida. O terço já é. O terço já é de Simone, da cidade de Dom Pedrito. Eu vou sair correndo daqui a pouco. Márcio vai cantar uma música bonita pra você. Eu vou subir lá no telemarketing. Sabe o que vai acontecer? Você que tá em casa agora, pega esse telefone e liga. 0 operadora 11 4200 8080. Eu vou subir lá e vou falar com quem estiver ligando. Vai. Agora vai. Última letra pra gente fazer festa aqui e sair correndo. Vai. Bem que podia ser uma letra que fosse uma letra que iniciasse com o nome de um animal. Vai, meu anjo. C. C de casa? Não, C. Fala a palavra. Fala a palavra que começa. Tem, acho que é catar. Catar? Isso. Catar. Mentira, não sei o que. Ganhou. Meu Deus, que delícia, meu Deus do céu. Olha aqui esse terço. Ó, olha esse terço aqui, ó. Que coisa mais linda. Pode ter certeza. Esse terço aqui é presente pra você, ó. De pérola. Que coisa mais linda. Pronto. Vai chegar na sua casa nos próximos dias. Nosso presente. Meu anjo, um beijo. E eu paguei hoje o boleto. Ó. Um. Ai, meu Deus. Um beijo pra você. Fique na paz. Vamos lá. Um beijo. Márcio, agora com uma música linda. Eu vou sair correndo. Eu vou lá no telemarketing. Porque eu quero falar com você que tá ligando agora. Zero operadora onze, quarenta e dois zero zero. Eu vou falar assim, alô. Você só vai falar o seu nome. Que eu vou botar um, dois, três, quatro, cinco, seis nomes numa caixinha. Mas só pra aqueles que ligarem. Agora. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Valendo. Vai. Vai. Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo. Meu desespero, a vida no momento. A poça, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas. Cores, viagens, mãos desconhecidas. Trazem a lua, a rua, as minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas ruas, pelas ruas, na solidão das noites frias por você. Hoje, homens sem medo, eu tenho medo, eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência. Que é o que me resta vivo em minha sorte. A sorte, eu não queria a juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim. Como eu te amei. Meu Deus do céu, que voz é essa? Que voz é essa desse meu irmão amado aí? Ô, Márcio, parabéns por essa voz, hein? É dom de Deus mesmo, já nasceu o bom, né? Ó, gente, nós estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. Você pega o telefone agora, porque eu vou começar a falar com as pessoas agora. É só para falar o nome para mim, tá? Porque nós vamos anotar aqui. É isso, Emilene? Anota aqui o nome e vamos botar nessa caixinha. Estamos aguardando a sua ligação. Nós vamos anotar o nome de todos que participarem para concorrer ao terço. Ó, então vamos fazer assim. Cadê o terço? Cadê o terço? Tem que alguém descer lá rapidinho, pegar o terço que está na mesa do nosso estúdio. Vamos lá. Vamos começar falando com alguém. Quem que já tem aqui? Opa, já temos aqui. Com quem eu vou falar agora? Sueli. Vamos falar com a Sueli. Alô, Sueli. Alô, Sueli. Tudo bem com você, meu anjo? De onde você está falando? De onde você está falando? Porto Alegre. Ó, Sueli, fala seu sobrenome para nós. Sueli do quê? De Souza. Sueli de Souza. Ó, um beijo para você. Estou torcendo que a caixinha já vai estar aqui pronta. Um beijo, meu anjo. Ela que ia ganhar o terço. Ó, vamos ver, ó. Sueli, Sueli. Aqui, ó. Sueli de Souza. É de Porto Alegre. Exatamente. É isso, ó. É o primeiro nome que está aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ali para o segundo nome? Opa! Com quem eu vou falar agora? Senhor Antônio? Senhor Antônio. De onde ele é, será? Seu Antônio, tudo bem com o senhor? Alô, senhor Antônio? Agora tá. Muito bem. De onde o senhor tá... De onde o senhor tá falando? Da Bahia? Ei, coisa terra boa, meu Deus do céu. Me diga o seguinte. Já pensou se saiu o seu nome daqui a pouquinho? Por quê? Aqui nessa caixinha acho que vão ter uns cinco, seis nomes. Então, a chance do senhor ganhar um presente da Rede Vida é muito grande. E eu tô torcendo. Então, me diga o seguinte. Tem alguma intenção especial que o senhor quer que eu coloque em oração? Com muito carinho. Muito obrigado. Ó, dizer assim que é rezar pela gente. É o maior presente foi ter falado comigo. Ô, meu Deus do céu. Senhor Antônio, um beijo nesse coração. Ô, meu Deus do céu. Como tem gente boa. Meu Deus. Aqui, ó. Antônio Alves dos Santos. É o segundo bilhetinho, ó. Pode mostrar aqui o nosso bilhetinho. Por quê? Aqui tudo é muito feito assim com muita honestidade. É tudo. É o segundo bilhete. Tá aqui já, ó. Já aqui na nossa caixinha. Pronto. Vamos. Temos dois bilhetes até esse momento. Opa, terceira pessoa. Vamos ver quem é. Quem que é? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Ó, esse aqui. Carlos Alberto. Tudo bem com você? Alô, Carlos? Graças a Deus. De onde você tá falando, Carlos? Tchau. Ah, São Pedro. São Pedro ao lado de Piracicaba. Eu fui muito a São Pedro. Nossa, mas muito. Águas de São Pedro. Terra linda. Nossa, mas é terra linda mesmo. E, ó. Eu vou torcer pra você. Já imaginou? Se esse texto aqui for presente seu daqui a pouco. Vamos torcer agora. Ó, muito obrigado pelo seu carinho. Já vou anotar aqui. Carlos Alberto, de São Pedro. Me passa o papelzinho. Me passa o papelzinho. Isso. É isso pro sorteio aqui. Então, Carlos Alberto. Tá aqui, ó. Carlos Alberto. É o terceiro. Ah, eu acho que vamos mais uns dois. Vamos ver. Se você pegar o telefone e ligar agora. 0 operadora 11 42 80. Não. 42 00 80 80. Quem sabe você tenha, assim, a alegria de poder ser escolhido pra falar com a gente nesse momento. Com quem que eu vou falar? O terceiro homem hoje, hein? Olhem que coisa boa. O seu... Seu Luiz Ribeiro. Tudo bem com o senhor? Alô? Seu Luiz. Tá me ouvindo, seu Luiz? Alô, seu Luiz. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. E o senhor? Graças a Deus. Ó, o seu nome já tá aqui. Vamos torcer. Alô? É o Dalsides mesmo. Sou eu mesmo. Ó, quero te deixar um grande abraço e muito obrigado por ter entrado aqui. em contato com a Rede Vida nesse momento. E obrigado por ter falado comigo. Um abraço, meu bom irmão. Ó, seu Luiz Ribeiro. Seu Luiz Ribeiro Paixão. É do Rio de Janeiro, né? 21, é isso? Será que é do Rio de Janeiro? Deve ser. Então, aqui nós temos já quatro nomes. Vamos lá. Mais um nome. Opa! Olha aí. O seu Luiz tá aí. Mais um nome. Quem que é agora? Senhora Maria Lúcia. Vamos falar com ela. Senhora Maria Lúcia. Tudo bem com a senhora? Senhora? Tudo bem? Ah! Ela tá toda feliz. Tá sorridente. Tá alegre. Ó, meu anjo. Me diz uma coisa. Vamos torcer, hein? Ó, o terço aqui, ó. É de São Bento, hein? É de São Bento. E vamos pedir mesmo pra que todo mal se afaste, que tudo na sua vida dê certo. Ó, eu quero que nesse momento a senhora sinta todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão. Muito obrigado pelo seu carinho com a gente, viu, meu anjo? Um beijo! Então, já temos o bilhetinho aqui. E esse bilhetinho é, então, a Dona Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia tá toda animada. De onde que ela é, Dona Maria Lúcia? Tatuí. Tatuí, aqui pertinho. São Paulo. Ó, temos aqui a Dona Maria Lúcia. É isso. Temos um, dois, três, quatro, cinco. Ah, vamos fazer. Vamos fazer. Zero operadora onze, quarenta e dois, zero, zero, oitenta, oitenta. Quantas ligações nós tivemos agora? Mil duzentas e oitenta e seis ligações. Mil duzentas e oitenta e seis ligações. Vamos aqui mais um, mais um, mais um. A Ana Titão da Silva, de Santa Catarina. Vamos falar com a Ana. Ana, tudo bem com você, meu anjo? Alô, Ana? Graças a Deus e você, de Santa Catarina, terra boa. Ó, agora de pouco eu acabei de falar sobre o Padre Pitinini. Padre Pitinini é da sua terra aí, de Santa Catarina. Me diga uma coisa. Tá animada? Tá torcendo pra ganhar esse terço aqui de presente? Ah, mas imagina. Ela quer muito ganhar esse terço. Ela quer muito. Tá bom. E quer ganhar o terço e o livro. Então, espera um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar o terço e um livro também. Nós vamos fazer o seguinte. Vai ter livro e vai ter terço. Pronto. Então, tá aqui ó. Livro e terço, os dois presentes. Tá aí a dona Ana Titão da Silva. Temos mais telefonemas chegando aí ou não temos? Já atualizou o negócio? Não. Opa. 1.485 ligações agora. 1.485 ligações. A senhora Dinamar Lima. Senhor, senhor, senhor. Senhor Dinamar, tudo bem com o senhor? Alô? Sim. Graças a Deus. Muito boa noite. O senhor está falando de onde? Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter entrado em contato. Muito obrigado por ter nos ajudado a levar coisas boas nas madrugadas. O senhor acompanha sempre o programa com a gente? Todos os dias, meu irmão, ele respondeu. Senhor Dinamar, já estou aqui ó. Vou pegar seu bilhetinho agora e já vou colocar o bilhetinho aqui na nossa caixinha. Só um minutinho. Espera aí. Um abraço para o seu Dinamar. Seu Dinamar que... Olha aqui ó. Já tem aqui também. Oh, coisa boa. Meu Deus do céu. Quantos bilhetinhos nós já temos aí? Temos mais alguém aqui? Vamos lá. É a dona Eliana. Vamos falar com ela. Dona Eliana, tudo bem com a senhora? Pô. Ai meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Então ó. A dona Eliana já vai participar. Dona Eliana. A senhora ó. É... Já vou... Vamos, vamos, vamos torcer para a senhora, para a sua filha. E ó. A partir desse momento já vou colocar o bilhetinho dentro da nossa caixinha. Um beijo meu amor. Vamos ver aqui então. A dona Eliana. Tá aqui ó. Mais um bilhetinho. Temos oito agora? Então já temos oito bilhetinhos. Vamos para mais um bilhetinho. E se der tempo ó. Quem sabe né. A pessoa liga agora e quem sabe tenha a... A sorte de poder falar né. Vamos ver aqui ó. Alô com quem eu falo? A Cíntia. Cíntia tudo bem? Oi Cíntia. De onde você fala meu anjo? O Beraba Minas Gerais. E ó. É... Vamos torcer agora porque o seu nome vai tá na caixinha, tá bom? É o nono nome da caixinha. Um beijo meu anjo. Ó. Vamos lá então. A... Oh coisa bonita meu Deus. É a Cíntia Aparecida. Vamos para mais um então. Se a Cíntia é a número nove. Vamos para mais um assim nós fazemos o número dez. Quantas ligações temos? Mil setecentas e trinta e duas ligações. Mil setecentas e trinta e duas ligações. Vamos agora para mais um... Quem que é agora? É a Joana? A Tânia? A Tânia? Peraí. Tânia, tudo bem Tânia? Tânia, você fala de onde meu anjo? De Santos, terra boa. Eu queria que você agora então me dissesse se tem alguma intenção que você gostaria de colocar. Tem alguma intenção no coração? É... Então nós vamos pedir pela... Sua aposentadoria, é isso? Aposentadoria. Eu senti no coração mesmo que eu tinha que te perguntar qual era a intenção. Porque nós vamos começar a nossa novena Maria passa na frente daqui a pouco. E eu queria que você tivesse essa certeza que a gente está rezando por você. E eu senti no coração que você estava precisando. Ó... Beijo nesse coração, fica na paz. Muito obrigado. E vamos fazer o seguinte. Cadê o bilhetinho? O bilhetinho está aí. A Tânia que também participa. São dez bilhetinhos. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora fazer os bilhetinhos. Isso. Vamos lá. Um primeiro bilhetinho. Isso. Colocamos aí. Um segundo bilhetinho. Depois a gente vai tacualhar essa caixa. Porque essa caixa, a nossa urna, vai ter ali os dez nomes. 0 operadora 11 4200 8080. Todos os nomes estão aí, ó. A nossa novena vai começar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente já vai indo para o final do programa. Mas eu quero você comigo até o final do programa. Quero você participando. Eu quero rezar pelas suas intenções. Pela novena. A gente ouviu, sim, testemunhos tão lindos. A gente quer, nesse momento, fazer com que as suas orações, seus pedidos. Olha, esse texto aqui, que é o texto de São Bento. Dá uma olhadinha na imagem de São Bento. Aqui, ó. Olha que coisa mais linda. São Bento, protetor. Você que é devoto de São Bento, né? Você que reza, reza com fé. Esse texto aqui é o texto de São Bento. Eu queria que esse texto fosse de um desses dez. Vamos lá, então. Vamos fechar a caixinha agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Chacoalha. Isso. Vai. Pra frente. Isso. Deita. Volta. Agora vai. Vamos abrir a nossa caixinha. E vamos pegar aqui um bilhetinho. Cadê, cadê, cadê? Pode pegar qualquer um. Pronto. Imagina os dez como é que estão nesse momento. E, ó. Vou abrir aqui o bilhetinho. E eu quero que receba esse texto. Ó. Ana Titão da Silva. Ana Titão da Silva. Eu imagino a Ana nesse momento. Tá acordando todo mundo na casa dela. Ó. Então vamos fazer o seguinte. Ana, tá aqui ó. Esse texto já é seu. E eu vou levar lá pra gente rezar juntos. Maria, passa na frente. Vamos pedir? Vamos pedir. Ao som de uma boa música agora. E a gente já vai começar a nossa novena. Eu quero você rezando comigo. Vai. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai. Dessas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, cremos em vós. Viva Maria, rogai por nós. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós, ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem e o vento conduz, conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Esse é um momento muito especial, a gente vai começar agora a nossa novena Maria passa na frente. Acabo de chegar da sala do telemarketing, onde eu prometi que eu daria um livro e o terço. Então o livro já está separado aqui. O terço eu peço que me deixe mais um minutinho com ele para eu poder rezar nesse momento. Eu sinto no coração o desejo de rezar por quem se sente órfão. Tem pai, tem mãe, mas está se sentindo órfão nessa noite, nesses dias, nesses tempos. Deus, me deixa rezar por você. Maria, passa na frente desse alguém que se sente desprezado, ignorado. É como se não existisse nessa casa. Me deixa rezar por você. Você é muito importante. Não é que seus pais não te amam. É que você se sente assim. Eles têm, talvez, outras preocupações. Estão perdidos ali com os problemas deles. E mesmo que um pai ou uma mãe não amasse, diz a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus nunca te deixaria. Maria, passa na frente. Eu quero que nesse momento, você que está em casa, rezando e rezando com fé e pedindo, você tenha testemunhado o que acontece nessas nossas madrugadas. A quantidade de bênçãos, de graças, de milagres. Eu sou bem sincero com você. Eu não sei explicar as coisas que acontecem, a não ser pela fé. Jesus tantas vezes disse, vá em paz, a tua fé te curou. Dois mil anos depois, eu posso usar as palavras de Jesus e dizer, Jesus, quer que eu diga para você, fique em paz, a tua fé te curou. Maria, passa à frente. Bento Nunes acabou de nascer e está na UTI. E é um estado delicado. E a gente vai ter boas notícias. Mas, para a gente ter boas notícias, a gente vai pedir e clamar a Deus. Eu quero que o Brasil inteiro, nesse momento, reze Bento Nunes. Bento Nunes. E eu quero que todo mundo reze pelo Bento, recém-nascido, na UTI. Imagina o coração aflito da mãezinha, o coração aflito desse pai. Maria, passa na frente. Cuida. Qual é a intenção que você tem? Nós estamos numa grande corrente de oração nesse momento. São muitos os corações que estão sendo tocados. Muitas famílias estão sendo restauradas. Muitos filhos que estão nas drogas. E você, mãe, está intercedendo por esse filho. Você sabe que a graça de Deus é mais forte do que qualquer vício. Vai dizendo comigo. Passa na frente, mãe. Passa na frente, mãe. Os filhos protegidos seguem os teus passos. Passa na frente, mãe. E resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Vai serenando. Vai amansando os corações. Vai acabando com o ódio, mãe. Com os rancores, com as mágoas, com as maldições. Termina com as dificuldades, com as tristezas, com as tentações. Vai tirando os teus filhos da perdição. Maria, passa na frente. Protege. Ampara. Revigora as nossas forças. Maria, passa na frente. Vai abrindo portas, caminhos. Vai dando a alegria de um emprego. Para esse teu filho que agora clama, pede. Para essa tua filha que espera com tanto carinho, com tanto amor. Maria, passa na frente. Passa na frente. E eu estou me recordando daquele momento em que eu estive em Aparecida. Levando os nomes dos benfeitores. E eu queria muito que nesse momento, você que é benfeitor da Rede Vida, se sentisse muito amado. Nossa Senhora está conduzindo. Está levando você. Está ajudando. Está curando. Você, benfeitor da Rede Vida, não foi à toa que diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu consagrei, eu ofereci. E naquela manhã, a gente rezava e pedia e clamava. Eu sei que esse é o momento de você olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e se recordar daquele momento da consagração. Diga comigo assim, eu me consagro. Se você é benfeitor, diga comigo. Se você é telespectador da Rede Vida, diga comigo. Eu quero rezar por todos nesse momento. Vamos nos consagrar, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, eu me consagro ao teu coração. Nossa Senhora, eu me consagro ao teu coração. A minha família é a tua família, Mãe. Diante da tua imagem, eu me consagro. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu te ofereço os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vós, boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, protegei-me, amparai-me, como filho vosso. Assim seja, que venham dos céus bênçãos e graças sobre você, sobre aqueles que você ama, sobre aqueles que são especiais ao seu coração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como eu quero nesse momento consagrar ao coração de Nossa Senhora, a Maria do Carmo, lá de Praia Grande, está fazendo 73 anos hoje, e o nosso coração se alegra, e eu quero nesse momento dizer para ela, Brasil inteiro está rezando por você agora, meu anjo. Celebra esse seu aniversário. Nossa Senhora te dá agora, assim, aquele conforto na alma, aquela paz, e a alegria que eu tenho de também festejar o aniversário de um grande irmão nosso aqui na Rede Vida, o Hernani. Hernani é aquele ser humano bom, sabe? De coração bom. Ele que vai colocando os VTs todos que a gente vai assistindo aqui. esse meu bom irmão, vamos botar o Brasil inteiro para rezar por ele? Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Mãe de todas as graças, rogai por nós. Diz que tem uma última foto antes de terminar o programa. Qual que é a foto? A Maria da Guia e a Júlia Valentina. Meu Deus do céu. Olha, a Júlia Valentina está segurando o boleto da Rede Vida, porque, segundo a Maria da Júlia, as duas amam o programa. Ó, que vontade de dar um abraço em vocês. Nossa, que vontade de dar um abraço em vocês. Me deixa dar esse abraço, vai. Ah, que coisa gostosa. Nossa Senhora Mãe de todas as graças, rogai por nós. Esse texto que agora já não é mais meu, esse texto que vai seguir para Ana Titão da Silva. Ana está aqui. O terço e o livro. O programa está terminando, mas eu só queria agora uma coisa. Eu queria terminar com uma música. Qual é a música que nós vamos terminar o programa, meu bom amigo? Uma música que é uma mensagem. Eu nunca mais vou te esquecer. Ei, coisa boa. Ó, ô Márcio. Eu nunca mais vou esquecer esses momentos lindos que eu vivi aqui hoje, de grande emoção, de fé, de amor. Quando você estiver aqui por São Paulo, você aparece? Sempre. Sempre você é meu amigo, querido. Está aqui o Márcio Gomes. Esse CD lindo, ao vivo. Está aparecendo os contatos na tela. Qualquer parte do Brasil está indo, não é isso? Lógico, fazendo o meu show Eternas Canções. Fazendo o show Eternas Canções. Só não pode ser nas quartas-feiras, porque tem lá no Rio de Janeiro, não é isso? Lá é sempre a primeira quarta-feira do mês. Primeira quarta-feira do mês. Então, ó, você que está nos acompanhando em todas as partes do Brasil. Esse CD pode ficar para mim? Esse é teu, lógico. Porque nós vamos usar aqui também no nosso programa. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Deus te abençoe sempre. E a todos vocês. Essa noite foi iluminada para mim. Eu vou mostrar agora, enquanto o Márcio está cantando. Num determinado momento, eu vou trazer aqui o número de ligações que nós tivemos. Se alcançamos duas mil ligações, eu vou pedir para que se tenha aplauso. Se não atingimos, aí assim, aplauso bem baixinho, não é isso? Aplaude, mas aplaude discretamente, tá bom? Beijo. Das três às cinco da madrugada tem reprise desse programa agora. Daqui a pouco recomeça. Às onze e quinze da manhã, estou aqui no Escolhas da Vida. Às quatro e quinze da tarde, tem Escolhas da Vida. E é claro que amanhã, grande festa aqui também, à meia-noite. Márcio, obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Com vocês, uma das mais lindas vozes desse nosso país. Se eu tivesse o coração que dei Tivesse ainda a ilusão, vencei Coragem pra recomeçar o amor Coragem, pois amor assim, só um Agora é vida sem razão Por quê? Tentando orar, eu só rezei Você A sua ausência mais e mais me invade Perdi o amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Por quê? Tentando orar, eu só rezei Você A sua ausência mais e mais me invade Perdi o amor Perdi o amor e devolveu saudade Perdi o amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer